Bem-vindos a mais uma edição de Blinz News, o seu programa de novidades da Blinz Entende. E galera, a semana está começando com muitas novidades, muitas informações do Wrath of the Leech King, mas também de Shadowlands e Dragonflight. Hoje a gente vai ver que o pré-patch de Dragonflight já está no servidor de teste, os maiores DPS da última semana de Shadowlands e do Wrath of the Leech King e Overwatch bate uma marca muito importante com o lançamento do Overwatch 2. Então galera, se prepara que todas as novidades dos jogos da Blinz você só acompanha aqui no seu codex. Mas galera, antes nós vamos falar sobre um parceiro aqui do canal que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor do jogo. Porque infelizmente aqui no Brasil a gente acaba jogando os nossos MMOs com uma latência, com um ping muito maior que os outros lugares. O jogador brasileiro, ele acha que o problema é a velocidade. Que é só ele aumentar a velocidade, 200, 500, 1 GB de velocidade que resolve o problema. Só que o nosso problema é a rota, é o caminho da sua casa até o servidor do jogo. Porque o seu provedor vai te dar uma rota toda zoada, que você vai dar voltas pelo mundo e você vai competir com todo mundo que estiver ao seu redor. O NoPing, ele cria um atalho direto da sua casa até o servidor do jogo. E ele acaba com apenas os pacotes e com o desconexo. E além de tudo isso, ainda otimila o seu computador para aumentar o seu FPS. Tudo isso num programa só. E agora, com a nova rota exclusiva do Elalink, você tem uma conexão direta lá para a Europa que reduz a latência. Mais ainda para os servidores americanos e você consegue jogar nos servidores europeus com uma latência ainda menor que os servidores norte-americanos. E você pode testar o NoPing sem pagar nada por 7 dias e se gostar ainda paga 30% mais barato. O que você tem que fazer? Aqui embaixo tem um link. Você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LOGEMESS. Só isso, galera. Galera, para começar, vamos falar sobre essa marca que o Overwatch 2 já conseguiu alcançar com menos de um mês do seu lançamento. Lançamento é de frente você poder jogar. Os perfis sociais do Overwatch publicaram de que o jogo, Overwatch 2, atingiu a marca de 25 milhões de jogadores. Isso é, 25 bilhões de pessoas já puderam aproveitar o simulador de fila do Overwatch 2 nos Xbox, nos Playstations e também nos PC's. Brincadeiras à parte, uma ótima marca, apesar de todos os problemas que o jogo vem passando, que ele vem encontrando, principalmente que os servidores não estão conseguindo aguentar tanta gente tentando jogar. Mas 25 milhões de pessoas jogando antes do primeiro mês é uma ótima marca, apesar do jogo ser grátis. Agora, galera, nós também temos novidades do pré-patch de Dragonflight. Essa semana, o pré-patch foi adicionado no servidor de teste e os jogadores já estão podendo testar, já estão podendo ver o que vai acontecer quando o pré-patch for lançado. Basicamente, os elementais vão atracar 4 zonas de Azeroth e os jogadores vão ter que defender num estilo, num evento, estilo, cenário, que você vai ter fases da sua defesa contra os elementais do fogo, da terra, do ar, da água e do coração, configurando, sumonando o Capitão Planeta. Brincadeiras à parte. Galera, depois eu vou fazer um segundo vídeo explicando tudo como é que vai ser esse evento, quais são as recompensas que eu sei que todo mundo só faz esse evento por duas coisas. Um pra upa-out e segundo pra pegar as recompensas, que tem mascote, tem montaria. Nesse caso, vai ter armadura bem fraquia, mas vai ter alguns brinquedos, vai ter alguns mascotes, não vai ter montaria, pelo menos por enquanto. Então, até não quero falar muito sobre isso, porque como acabou de entrar no servidor de teste, as coisas podem mudar, mas isso também indica pra gente que o pré-patch está bem próximo de ser lançado. A expectativa é que seja lançado realmente ainda esse mês, lá pelo dia, talvez na próxima semana, no dia 20, terça-feira da semana que vem, é dia... deixa eu ver aqui no calendário, dia 25. Então o pré-patch deve ser lançado no dia 25 ou, na pior das hipóteses, no dia 1º de novembro, dando três semanas para o lançamento da expansão no dia 28 de novembro. Mas, vamos esperar, e assim que tiver novidade, e aguardo que essa semana ainda, um vídeo explicando como é que vai ser esse evento, o que os jogadores vão ter que fazer. Mas, além disso, o Warhead divulgou a nova lista dos maiores DPS de Shadowlands e do Roughly Skin. É claro, vamos começar com o de Shadowlands, que eu acho que é o menos interessante, que não tem ninguém jogando. Mas então, o que nós temos? Galera, é importante, porque agora eles sempre apresentam duas tabelas, Overall Damage, o dano geral, isso é Boss e Trash, e dano em Bosses. Porque, na verdade, o que importa é dano no Boss. No Trash, você ficar dando ao E, matando, é legal, é bonito que você sobe, mas, na verdade, não derrota Boss. Então, nós temos aqui, os jogadores, eles olham para essas tabelas, caraca, o bruxo Demonologia está muito roubado, isso aqui é o dano geral. No dano geral, o AOE do bruxo Demonologia está um negócio absurdo, o Clive, o AOE, está um negócio absurdo, por isso ele está muito na frente. Agora, o gráfico que realmente importa é esse daqui, que é o dano em Boss. E o bruxo Demonologia, ele está na frente, depois Cavaleiro da Morte Profano, Xamã Peixamendo, Sacerdote das Sombras, Guerreiro Armas, Bruxo Supliço, Druid Equilíbrio, Ladino Assassino, Ladino Forado da Lei, Caçador Sobrevivência, Mago de Gelo, Mago de Fogo. Até ali o, até o Caçador Sobrevivência, está tudo mais ou menos equilibradinho. Aqui que começa a cair um pouquinho. Ladino Subterfúzio, Bruxo de Instruição, Cavaleiro da Morte de Gelo, Druida Feral, Mago Arcano, Caçador Mestre das Feras, Demon Hunter, Guerreiro Fúria, Paladino Atribuição, Xamã Elemental, Caçador Precisão e Monge, que está lá embaixo, é o último. O Monge Caçador Precisão, eles estão muito fracos, infelizmente, mas não adianta mudar nada agora, porque daqui a um mês nós já teremos o pré-patch da Nova... Na verdade, daqui a uma ou duas semanas teremos o pré-patch da Nova Spam, que vai mudar tudo. Por isso mesmo, o mais divertido é a primeira lista, o primeiro ranking de DPS do Ralph Leach King. Afinal de contas, qual é a classe mais roubada no Ralph Leach King? Vamos lá. Mais uma vez, são duas tabelas. Essa aqui, Overall Damage, das raids de uma maneira geral, quem está na frente? É o Bruce Temologia. É a mesma tabela? Não, não é a mesma tabela. Mas o Bruce Temologia e o Cavaleiro da Morte Profano são os dois mais. E Bruce Suplício na terceira colocação. Bruxo, Bruxo, Bruxo. Mas como eu falei, isso aqui é Overall. Boys e Trash. Não importa. Vamos ver o dos bosses, que é o realmente que faz a diferença. Aqui, basicamente, nós temos quatro classes acima das outras. Bruxo Demonologia, Ladino Assassino, Cavaleiro da Morte Profano e Bruce Suplício. Na ordem, tá? Bruxo Demonologia primeiro, Ladino Assassino segundo, Cavaleiro da Morte Profano em terceiro, Bruce Suplício em quarto. Essas estão bem na frente das outras. Aí, depois, a gente tem aquelas intermediárias, que nós temos Bruxo Destruição, Mago Arcano, Ladino Combat, Cavaleiro da Morte de Gelo, Xamã Aproveitamento e Caçador Sobrevivência. Ali, estão no meio. Depois, as que estão ruins. Druida Balance, Druida Equilíbrio, Caçador Precisão, Mago de Fogo, Sacerdote das Sombras, Xamã Elemental, Druida Feral e Caçador Mestre das Feras. Esses estão ruins. E tem os outros que estão muito ruins, que são Mago de Gelo, Ladino Subterfúdio, Paladino Retribuição, Guerreiro Fúria, Guerreiro Arnos e aquela que é injogável, porque, na verdade, é mais uma brincadeira. É como se fosse Paladino Chocadinho. Nós temos o Guerreiro Gladiador. Pode levar o Guerreiro Gladiador para a raiva? Pode, porque as raids estão muito fáceis. Mas o DPS Dead, literalmente, é um terço do bruxo demonologia. Galera, só lembrando que as raids acabaram de sair. O que isso quer dizer? A gente tem um gráfico mais apurado quanto mais pessoas jogam, quanto mais pessoas pegam os seus bis, quanto mais pessoas fazem as raids. Então, deve acontecer que, nas próximas semanas, esses gráficos vão sofrer algumas modificações, não de muito grande, tipo, o Gladiador, o Guerreiro Gladiador, não vai subir, não vai ficar no topo, sabe? Agora, um passar, uma, duas posições, pode acontecer, mas dificilmente. Quanto mais dados, mais precisos eles vão ser, mas deve acontecer mais ou menos isso. Bruxo Demonologia, Ladino Assassino, Cavaleiro da Morte Profano, Bruxo Suplício, são os quatro que estão dominando no DPS, nas primeiras raids do Rathlet King. E é, surpreendentemente, porque é diferente do que os gráficos dos servidores piratas e também dos antigos que nós tínhamos, é bem diferente. Eu posso falar do bruxo, porque eu sei de cabeça, porque eu jogo de bruxo, né? Todo mundo dizia, nos servidores piratas e de quem pegava os gráficos da época do Rathlet King, que o melhor bruxo era o bruxo Suplício nessa época. Aí, quando saiu, não foi o bruxo Demonologia. Por que essa diferença, Codex? Cara, pode ser muita coisa, porque hoje em dia a gente tem mais informação sobre as classes e aí você sabe que o encantamento, que antes você achava que era melhor, fizeram mais novos testes, agora percebeu que outro encantamento aumentou. Pode ser porque a nossa internet é muito melhor e tinha uma classe que dependia de você ter uma internet melhor para você aumentar o seu dano. Pode ser várias coisas. O que acontece é que os dados apontam isso e não dá como você brigar com os dados, apesar de que hoje em dia a gente, o mundo, né, os jovens adoram brigar com os dados. Não! Eu acho que é assim, mas o dado diz ao contrário. Não importa, eu acho que é outra maneira. Mas é isso aqui. Então, aqui os dados. Galera, se vocês acham esses dados interessantes, eu posso tentar para você todo mês, todo mês, essas listas, para que vocês vejam se mudou alguma coisa, por que será que tem uma classe que está muito forte, por que será que uma classe está muito fraca. Eu posso trazer todo mês aqui para vocês, para a gente analisar esses gráficos. Tá bom, galera? É isso, tá? Muitas novidades. E como eu falei ainda essa semana, uma prévia e um guia do pré-patch, do evento de pré-patch de Dragonflight aqui no canal. É isso. Para completar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que você acharam de todas as novidades? Você estava esperando que o Overwatch 2 ia ter 25 milhões de jogadores? Achou que foi muito, achou que foi pouco, tinha que ter muito mais no canal de contas, o jogo é grátis, e só tem 25 milhões, é pouco, acho que é muito. O que vocês acham? O que vocês acharam dos gráficos aqui? Vocês estavam esperando que essas classes que o Bruce Demonley estaria tão forte, estavam esperando a classe? Teve alguma classe que surpreendeu vocês, que está muito forte, e tem uma classe que vocês pensavam que era forte e está fraca? Escreva aqui embaixo, deixe comentário, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. A sua classe, ela está forte ou está fraca? Deixe comentário da gestão aqui embaixo, surpreende o seu passo no Codex. Muito obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.